Fala, galera! Beleza? Eu sou o Izzy e sejam bem-vindos a mais um vídeo direto do Big Grafite! Galera, no vídeo de hoje, Mano Lá Jota está felicidades! Pegamos a... 700k! Milhão! Se inscrevam! Galera, estamos cada vez mais próximos do milhão! Eu nunca achei que ia chegar tão longe! Ah, tô feliz! Enfim, no vídeo de hoje, Mano Lá Jota vai voltar a trabalhar com o Top Park, que é basicamente o parque de diversões de Top Seed. E hoje eu vou fazer uma montanha russa. Mas isso é show de bola! Mas antes, gostaria de pedir para todo mundo que está vendo o vídeo, deixa o gostei aí, se inscreve no canal. Vale lembrar que para a gente chegar a 800 mil inscritos só depende de você. Então vamos lá, se inscrevam! Fala para todo mundo que você vai se inscrever e fala se inscreva no canal de Jota, se inscreva no canal de Jota e deixa você no vídeo também, que é importante, né, Mano Lá Jota de vocês no vídeo para ficar felizinho, porque o vídeo lá com o Mano Poo pegou 28 mil. Eu tô tipo, uou, uou, ok, alô, 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 sai da frente, pessoa famosa passando, sai da frente, sai da frente. Tô, 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 tô que tô, mano. Brincadeira, gente, obrigado fundo do coração, vocês não têm noção de como eu tô feliz. E por falar em felicidade, Mano Lá Jota tem uma propaganda. Então bota o AD aí, editor. Ai, ai, mais um dia incrível aqui na Vila Irmandade. Ó, ó o Apu ali, tá até com outra roupa, é diferente hoje. Vamos ver como que ele tá. E aí, Zapu, bom, mano? Como você tá? Ah, e aí, LG? Cara, eu tô legal, mas eu tô meio... Eu tô meio triste, mano. Ô, louco, cara, peraí. Me conta, o que que aconteceu, Zapu? Por que você tá triste? É que desde que eu virei o prefeito da cidade, eu não sei, eu tô me sentindo meio sozinho, eu acho que eu preciso de mais amigos. Cara, você tá com dificuldade pra fazer amigo, então? Arrumar um grupo pra socializar e falar das coisas? Exatamente, véi. Cara, eu não vou mentir, é um assunto meio chato de se falar, mas eu também tava passando pela mesma coisa, cara. E eu consegui dar um jeito, sabe? É mesmo? O que que você fez? Tá, é... Tu tá com o celular aí, né? Opa, tá aqui. Ó, vai fazer o seguinte. Escreve aí, Project Z. Project Z? Peraí, o que que é isso? Ha, ainda bem que você perguntou. Project Z é um aplicativo pra celular que te ajuda a encontrar pessoas com os mesmos interesses que o seu. E ainda tem grupos pra facilitar isso ainda mais. Olha só, eu tô dentro aqui do aplicativo e vou mostrar pra vocês. Logo na criação de conta, eu usei o código LAJ, que é o meu, então usei também, né? E após esse processo, eu já fui lá criando o meu cartão Z, que basicamente é uma identificação minha pra ficar mais fácil de entenderem sobre mim. Eu coloquei o fundo de anime que eu gosto, com a foto de anime que eu gosto, o meu nome e coloquei... E aí, agora eu coloco meus interesses. Anime, comida, jogos, que é Minecraft e memes, né? Quem não gosta de meme? Tá, agora eu já tô aqui no aplicativo. Se você ver aqui, tem vários chats pra eu falar com várias pessoas e tem vários grupos também. Ó, como por exemplo, eu tô descendo aqui na tela do aplicativo e tem um cara que tá tomando um todinho. Vou dar com o de anime aqui. Ou teve esse meme aqui que é muito bom do... Ei, você conhece o Han? Então, como você viu, tem vários tipos de memes. Esse mesmo não é muito bom, mas eu gosto muito. E bom, se você vê aqui, eu criei o grupo do LGJ, que eu botei minha foto com o bigodão aqui no grupo. Então, quando você baixa o aplicativo, já aproveita e entra no meu grupo. Vamos todo mundo conversar aqui. Agora que você vai entrar no meu grupo, não esquece, usa o código lojota, hein? Sem falar que vocês podem entrar em vários outros grupos de outros youtubers, de Minecraft, de anime, de meme, de ciência, tecnologia, de tudo. Mano, eu achei muito da hora. Parece que tem um monte de grupo para poder interagir com os gostos que eu mais, mano, perfeito, LG. Mas onde é que eu posso baixar, que código que eu posso usar para poder cadastrar, me ajuda? Tá, não, 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 relaxa, relaxa, que essa parte é mais fácil ainda, ó. Você vai no vídeo, desce só um pouquinho aqui na descrição e vai ter o link. Tu vai clicar no link para baixar o Project XI e para ficar mais fácil ainda, na hora que criar a conta, você coloca o código lojota, que eu só mando lojota, né? Então eu coloco o código lojota e acabou, mano, facinho, né? Mano, fácil demais, LG. Peraí que eu já posso entrar nos meus grupos dos meninos engraçados, gente. Então, é o Project XI, link na descrição, código lojota. Tá bom, gente, aqui, ó, voltando aqui já depois do anúncio, falar pra vocês aqui, ó, mano, que o Elquinho tá ali, eu fui dar um e pra ele e fui brigar com o Elquinho, gente. Fui brigar com o Elquinho. O Elquinho tá ficando o dia inteiro online, fazendo aqui o parque, gente, e ficou muito feliz de saber que o Elquinho tava empolgado com o projeto. Mas o Elquinho tava dormindo direito. Fui brigar com o Elquinho e falar, Elquinho, você é a pessoa mais fofa do mundo, precisa descansar, caçar nave, tomar sorte, comer bem, essas coisas. Eu fui falar com ele, gente, fui falar com o Elquinho. Mas, ô, ele tá fazendo um bagulho da hora ali, tá, ó, o Endram aqui, o Arden, o zumbizinho que eu não tinha visto, ó, o Axloot voando. Então, o Elquinho tá mandando bem. Mas, seguinte, hoje eu vou pegar esse terreno aqui, vou fazer uma montanha russa que vai subir, ser louco, vai passar pela água, vai ser um bagulho da hora. Porém, pra fazer ela, a gente vai precisar de alguns blocos, então, vamos atrás deles. O primeiro que a gente vai precisar é muita gravel, areia, pra fazer concreto, e daí a gente faz concreto roxo. Porém, eu também posso usar a máquina do Delete de pegar concreto, então, eu acho que eu vou usar a máquina do Delete, vamos ver, vamos ver. Aí, ó, gente, o Delete tá ali no jornal e eu chamei ele, vamos ver se ele deve seguir pra falar com nós. Quero ajudar dele pra isso aqui. Ô, Padre Alete, bom, mano, como você tá? Sabe, LG, eu tô bem, e você? Tô, tô bem, tô bem. Sardade, velho. Sardade, amigo. Você quer que eu fiz sem internet, velho? Ficou? O que aconteceu? Ah, mano, uns caminhão aí, passou e arrebentou o fio da internet, velho, porque um dia se entrar, aconteceu aí. Não, não, fala qual caminhão que foi, fala qual caminhão que foi. Foi o caminhão do lixo, velho. Passou, arrebentou tudo a internet, gente. Foi demais, foi demais. Eu fiquei sardade de vocês. Também, também. Miga, é o seguinte, eu preciso de uma cotinha bem grande de concreto roxo. Porém, acho que não vale a pena eu ir ficar pegando gravel e areia, sendo que não tem graça. Eu queria usar sua máquina, como que faz? Não, chega aí, eu vou te emprestar ali. Cara, realmente não vale a pena, LG. Eu acho que... Eu não me sinto... Você se sente mal duplicando concreto essas coisas? Cara, eu acho que dependendo do que tu vai fazer com o negócio. Como eu vou fazer uma coisa que, tipo, nem vou lucrar em cima, eu acho que não tem problema, não, cara. Eu não sinto mal mesmo, não, gente. Eu duplico lá. Eu acho que todo mundo duplica. Mano, se eu for parar pra ver, velho, todo mundo duplica, tá ligado? Eu acho que ninguém fica catando e fazendo concreto, sabe, LG? É? Eu acho que até agora toda vez eu fiz, só que dá trabalho. Mas pera, deixa eu ver se você tem aqui só pra fazer um concreto roxo antes, porque tem que ter ele pra duplicar, não é? É, mas pera aí, aqui eu acho que não vai ter corante... Você quer fazer um concreto? É, preciso fazer... Não, aquele que não é negoçado, sabe? Como assim é negoçado? Ah, o pó de concreto, né? O pó de concreto roxo, você vai ter aqui ou não? Não dá pra fazer, pera aí, deixa eu pegar um pouquinho de cascada. Não, eu peguei aqui, eu peguei já, peguei já. Mas o corante aqui não tem, né? É, mas eu acho que vai ter aqui no barco. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês a minha parede aqui que eu fiz, aquela parede de espião, ó. Chega aqui. Parede de espião? Tá aqui no barco, chega aí. Ó, entra aqui no meio aqui, ó. Tá. Você não consegue ver nada de um lado, mas pro outro lado você consegue ver tudo, né, gente? Uh, esse bagulho do vidro aqui eu não sabia. É por causa da interferme invisível, sabia? Ah, é? Só dá por causa... Ah! É, porque quando você... Se fosse interferme normal, ia trampar tudo, aí você não ia enxergar dos dois lados, véi. Car... Ô, isso foi legal, isso foi legal, isso foi legal. Tá, deixa eu ver se tem corante aqui... Ó, eu lembro que eu tinha, véi. Ó, tem o vermelho, pra fazer roxo era vermelho e azul, né? Vermelho e azul? Tem lápis azul, ele serve também, daí que faz o azul, né? Eu vou ter que pegar lá no meu sistema, calma aí. Peraí, não, calma aí, calma aí. Eu sei onde tem. Na minha casa de cima é pra ter corante roxo. Porque antes de começar o vídeo, eu tava com coisa no inventário, lembro que eu tirei. Aqui, ó, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tá, deixa eu fazer aqui. Quantos eu preciso fazer? Oito dá? Oito o quê? Oito... Mano, você só precisa de três ali, gente. Três? Ah, então como que é agora? Ó, eu vou ter que te falar um negócio. Você vai precisar de ter duas contas logadas no server, você tem duas contas? Duas? Tem, tem, mas primeiro vamos usar a tua pra você me mostrar, porque já que você tá online, né? Depois eu entro com outra conta. Beleza, beleza. Então, a farm lá, ela é bem simplesinha. A parte chata mesmo, LG, é ter duas contas online, tá ligado? Porque você precisa ficar com uma conta no Overworld, né? Pra gerar a chunk e a farm funcionar. E a outra é deixar ela lá no The End pra as areia for pro The End cair certinho, né? Porque senão... Ah, essa areia vai pro The End? Eu achava que ia pro Overworld, eu não sabia dessa. Não funciona, velho, porque quando vai pro Overworld, vai lá pro spawn do mapa, que é lá longe, lá na Firelands, lembra? Ah, não, não, não. Vamos deixar ele pro The End, é melhor. Só entrar aqui agora? Aí não funciona, velho. É, só entrar. Ó, então eu vou te ensinar, aí depois você já conecta a sua outra conta aí, beleza? Fechou, fechou. Olha só, LG, a farm aqui ela é bem simplesinha, velho. Deixa eu tirar aqui esse monte aqui, ó, que eu tava farmando concreto cinza. É só colocar aqui, então, onde tava? Isso, coloca o concreto roxo aí. Tá, e agora que eu faço? Beleza, ó. Aí vai pro The End, que eu vou ligar... Não, pera aí, eu vou ligar a máquina, ó. Aí o que acontece, ó? Ele vai ficar jogando as areias lá pro The End, ele vai ficar meio que duplicando as areias, ó. Ah! Tá, então na teoria só... Tá, e vamos lá no The End agora pra ver onde que eu pego elas. Daí depois eu venho pra outra conta aqui, pode deixar ligado. Isso, você quer que eu vou junto também ou você vai lá? Vamos lá pra você me mostrar? Ah, beleza, tá. Então, o que acontece? Ela vai cair aqui e ela vai dropar bem nesse canto aqui, ó. Aí você vê o pessoal. Mas por que essas daqui não tá quebrando? Porque a gente parou lá e parou a máquina e bugou, tá ligado? Ah, normalmente elas vai quebrar então, né? Isso. Aí, ó, tem o armazém, velho. É simplinha, velho, velho. É só precisar ficar o AFK aqui também. Daí ele vai ficar nesse último baú aqui, vai ver os negócios roxos? Isso. Ah, é facinha assim? Aí, ó, já tem 27 purple concreto aqui, ó. Concreto roxo. Ó, peguei mais 30 aqui. Ah, então é isso, então. Tá, então na teoria é só ficar parado lá, né? Só ficar parado, Alex. E tem um custo de 10 reais. Manda pra nós aí. 10 reais? Pode fazer piques, eu aceito. Pior que aqui no servidor só tem... Não tem dinheiro da vida real, não. Vou ficar te devendo, mas... Obrigado, Alex. Tchau. Tá bom, eu fiz as contas aqui e eu preciso de mais ou menos 13 packs de concreto. Então, 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12... Sério? Eu vou pegar mais um pack de concreto, gente. E vou colocar numa shulker box, então já volto. Calma aí. Ah não, mano. Ah não, faltou só um pouquinho, gente. Por que tem alguém com brilho lá? Bom, eu transformei todos os meus concretos em concreto, mas tinha alguém com brilho lá. Por que tem alguém com brilho lá embaixo? Acho que alguma pessoa tinha flash de brilho e tacou na pessoa, sei lá. Porque, meu Deus, que... Nossa, não esperava por isso. Tá, enfim. Agora eu vou precisar fazer 10 packs de trilho normal e 10 packs de trilho com ouro. Então vamos pra casa, que lá tem nossos ferros e a gente vê isso. Bom, pelo que eu vi aqui na internet, a cada 6 trilhos de ouro, usa 6 barras, um graveto e uma redstone. Ahn... Vamos deixar essa farm gerando um pouquinho aqui então. Só pra gente ter mais ouro e daí a gente começa a farmar. Então agora é só ficar aqui e esperar um tempinho. Então, gente, vou farmar um ouro e já volto. Passou um bom tempo. Vamos ver quanto ouro que já gerou ou não, né? Ah, gerou uma quantia boa, pra ser sincero. Tá bom, temos um pack 47 de blocos de ouro. Vamos pra casa pegar nossos blocos de ferro e começar a craftar então os nossos foguetes. Vamos ver se essa quantia vai dar. Vamos ter que ser pack sim, né? Foguete não, desculpa, trilhos. Bora, 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 bora. Tô animado. E bom, se tudo der certo então, a gente pode fazer trilhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito packs. Já tá bom. E quase oito packs também, sete packs e pouquinho de trilho elétrico. Caras, mais que isso eu acho que não vai precisar. Vamos fazer também dez tochas de redstone. Também não acho que vai precisar mais que isso. E o resto, os próprios blocos de redstone vai suprir nossas necessidades. Tá, então agora a gente pode começar a construir a nossa montanha russa. Vamos só chamar o Alquim, mostrar tudo pra ele e ver no que vai rolar. Mas tô animado que vai rolar, gente. Tô animado. E vocês? Como vocês estão? Tá bom, gente. Rolou um bagulho aqui nesse meio tempo. Então, tô meio descontextualizado do último take pra esse. Por causa que rolou um evento. Porém, não vai estar passando no canal ele hoje. Enfim, nesse meio tempo pra cá, a gente colocou as texturas das comidas que vai ter lá no restaurante. O Alquim não sabe ainda, ele vai ficar feliz. Nesse momento, eu tô com o cafezinho, porque eu tô tomando café na vida real. Mas também tem esse daqui, ó. Tem esse. Tem esse. Tem esse daqui, que é bem da hora também. Ó, o nome aqui. Tem esse daqui também. Pera, deixa som aqui. Fica melhor de ver, né? Tem esse aqui, bem chique também, né? Tem esse daqui, chique demais, chique demais. E esse daqui também é muito legal. Esse aqui é o dos mais legais que tem. Porém, hoje eu quero ficar com esse daqui, que eu tô tomando esse aqui agora na vida real. Então, esse aqui que nós vai. Tem aqui todos os concretos, todos os trilhos, redstone, tudo pra fazer a montanha-russa. Vamos chegar lá, falar com o Alquinho e vamos desenrolar ela já. Eu vou ver com o Alquinho. Se eu faço a decoração agora ou depois. Mas o que vai acontecer agora, vai. Já tô animado, tô animado. Vamos lá. Alquinho! Oi, LG. Oi, LG. Eu gritei, parecia que eu tava de longe, né? Ah, apareceu. Virei, você já tava aqui. E aí? Ai, ai, Alquinho, sabe? Ai, ai. Tô tão cansado aqui, Alquinho. Ai, ai. Vou ter que tomar um cafezinho, né, Alquinho. Que isso, Alquinho? Café? Eu quero! LG! Alquinho! Alquinho! Eu fui sugado pelo mapa, Alquinho. Vamos lá, não. Vem cá, vem. Isso, isso. Alquinho, voltei. Alquinho. Cadê? Cadê? Sumiu? Eu tô com a canela com o baunilha aqui. Ah, tá aqui, tá aqui. Oi, oi, oi. Toma um cafezinho. Me dá um cafezinho aí, hein? Oh, que bonitinho, mano! Alquinho, eu fiz a encomenda de todas as comidas do nosso restaurante. Mentira, sério? Quer ver todas? Eu quero, eu quero ver todas. Peraí, vamos numa bigorna aqui que eu vou te mostrar tudo. Por que você tá dentro da cozinha? Esse é o cliente. Vai pra lá, Fih, vai pra lá. Ah, tá, tá. A gente vai fazer simulação, então. É, é. Ó, Alquinho, seguinte, as comidas tá prontas, mas você vai ter que comprar elas aqui, tá bom? O senhor, 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 LGGJ. Bonjour, bonjour. Muita fome, muita fome. Eu não sei falar francês ou falar em português. Qual é? Falar português, bem mais fácil pra mim, tava inventando palavras já. Não, bem melhor. É, eu queria saber o que tem no cardápio. Hum, bom, temos muitas opções. Temos café. Café, hum, gosto, mas seria pra depois da comida. O que eu posso ter de prato principal? É, pode ser pra abrir o apetite também, mas se você quiser, pode ter uma pizza, já que você tá fome assim. Uma pizza, né? Gostei, gostei. Pizza é bom. É, mas às vezes você tá um pouco mais calmo, um pouco mais sequentado, tá um friozinho, fica uma janta. Tem uma sopinha de tomate. Ô, louco, sopinha de tomate vai bem, um dia friozinho, na verdade, a sopinha quentinha assim, ó. Uhum, uhum, uhum. Ou pra reforçar, no café da manhã tu pode mandar um omelete. Ô, louco, café da manhã aqui, ó, chiquitoso. É. Ou você que nem eu, que você vai na sobremesa logo e temos milkshake de chocolate e de baunilha, o que você preferir. Nossa. Ô, eu gosto dos dois, gosto dos dois, quero os dois. Uhum, uhum. Tem mais pizza. Bom, você pegou tudo, né, no caso. Uhum. Tá, então a gente tem cafezinho, a gente tem pizza, a gente tem sopa de tomate, omelete e dois milkshakes. Eu acho que eu vou comer tudo ali, gente. Cara, tem mais uma coisa, eu esqueci até, mas... Então, pode comer tudo e vamos lá, que vou fabricar mais uma comida. E sim, não é na cozinha que é fabricada, na real devia ser, né, mas a gente faz uma bigorna na nossa comida. A gente pode colocar uma bigorna e transformar ela num fogão. Gosto, gosto, gosto da ideia. Vamos lá no parque que lá tem uma bigorna e dá pra cozinhar mais, entendeu? Vamos, vamos lá. Faltou a mais importante. É que eu fiz duas pizzas sem querer. Ó, gente, aqui que cozinha, ó, tem até um forninho aqui, ó, entendeu? Ó, que cozinha bonita. Bem bonita, né? E aqui o nosso prato principal, que dá muito trabalho, eu sempre erro quando eu vou escrever o nome dele, espaguete. Oh, esse sim, esse é o prato mais a cara do nosso restaurante, né? Ó. Ele representa a nós, espaguete. Gostoso, gostoso. Gostei muito ali. Adorei a surpresa, cara. Esses pratos vão fazer muito sucesso lá no restaurante. Sim, sim. Só que a gente tem que anotar a receita deles em mais lugares, porque é muito difícil escrever, é muito difícil essas palavras. Tá bom, pode deixar. Eu vou anotar também aqui, fazer uma cópia pra você. O espaguete é o mais difícil mesmo, mano. Tem H e dois T, olha isso. O omelete também é difícil. Eu consigo fazer facinho, é o café e o... Yo! Yo, esqueci. E a pizza! E a pizza! Yo! Pizza, pizza, pizza é fácil. Ah, é verdade. Alquim, vim aqui, não foi pra mostrar isso, eu vim aqui por um motivo real. Hum, shukers roxas? Não, abre elas, abre elas. Trilhos e blocos. E eu tenho o Red Sonic na minha mão também. Vou levantar a montanha-russa agora. Nossa, finalmente, cara. Eu tô prometendo pra galera que esse espaço ia ser ocupado por uma coisa muito épica que o LGGJ ia fazer. Sim. E tá aí, gente, vai ser a montanha-russa. Cara, eu bolei uma montanha-russa um pouco diferente das comuns. Normalmente a montanha-russa se consiste no quê? Aperta F5. Gostei, gostei. Pois não, pois não. Só um pouco aqui, só um pouco aqui. Tá, tá, foca, 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 foca. É, eu bolei uma montanha-russa um pouco diferente, porque normalmente é uma montanha-russa, ela se consiste no quê? Vai devagar, levanta, devagar, desce e dá uma voltinha chata, não é? É, isso mesmo. A minha montanha-russa é um pouco diferente. Ela tem aquela subidinha devagar que depois tem a queda. Porém, tu vai passar na água, tu vai girar, tu vai fazer um looping giratório pros lados, pra frente, pra trás, pro lado, pro outro, vai ficar confuso. É uma montanha-russa, tu vai ficar perdido quando for nela. Radical. Eu ainda nem decorei ela, só fiz a montanha-russa. Eu vou fazer ela aqui agora, e daí eu vou pedir sua ajuda pra gente ver o que a gente pode fazer de decoração. Porque é o seguinte, como ela passa na água, o que vai na água e não vai na água ao mesmo tempo? E tem no parque todo. Xocholotes. É, xocholotes. Dá pra fazer a montanha-russa do xocholotes. Boa ideia, gosto, gosto. A gente decora isso assim, vai ficar top. Fechou, então aqui ó, vou levantar a build aqui, os tic-tops. Você tá livre por enquanto, faz suas coisas. Em breve eu te mostro, deixa você fazer o test drive e daí a gente faz xocholotes, tá bom? Tá bom, perfeito, combinado. Vou trabalhar ali no portão. Tá bom, eu vou guardar tudo num frigobar ali na administração. Não, come, come, tem que ver se tá bom, tem que ver se tá bom. Então peraí, vou começar pelo espaguete. Hummm, nossa, tá muito bom. Tá muito bom, nossa. Tá meio quente, né, você pegou fogo aí que eu vi? Tá quente, cara, mas tá gostoso. Não, 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 tá bom, tá bom. Cabe meu milkshake aí pra esfriar, vai, calma. Ó, cê tá quente, come o milkshake aqui, cê tá quente, cê tá quente. Peraí, peraí, tô com calor, tô com calor. Dá mais calor aí ali, gente. Só não me mata! Calma, calma, cê tem comida pra recuperar, calma, calma. Tá, cadê minha fome? Aí, aí, vou tomar um milkshake de chocolate primeiro que eu gosto mais. É, é, é. Nossa, delicioso, espaguete com milkshake em seguida. Ah, aquele tipo de coisa que faz mal, mas eu com certeza faço. Não, na real, eu fiz isso uma vez. Ah, quem não vai fazer um negócio desse? Espaguete com milkshake, mó gostou? Não, não, eu faço até questão. Vou contar aqui a história pra você e pro pessoal dos vídeos. Gente, eu fui no Arbeto Carreiro, lá, o parque de diversão, tá ligado? O Arbeto Carreiro. E daí lá na frente, pertinho de lá, tinha um restaurante italiano, né? E eu nunca tinha ido num restaurante chique na minha vida. Falei, ah, vamos, né, porque não, né? Tá viajando, vai, vamos alastrar. Daí tinha um prato de macarronada. Aqui, eu paguei 50 conto num prato de macarronada. Foi muito caro, eu fiquei triste. Eu nem aguentei tudo, tava muito bom. Era macarrão com camarão, só que tipo, o macarrão era preto. Que doido, nunca comi macarrão preto. Sim, 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 e era muito bom. Só que eu não aguentei tudo, eu fiquei passando mal até. Fiquei tipo, ah, eu tô tão cheio. Mas eu fiquei cheio porque eu tomei dois milkshakes antes. Ah, entendi. Então você é daqueles que pula o próprio principal, vai na sobremesa e depois come a comida. É, é. Fui diagnosticado com burro, Helquinha. Entendi, entendi. Mas essa é a história, agora eu vou trabalhar. Excelente história, eu vou trabalhar também, qualquer coisa que você chama aí. Não, peraí, Helquinha, faz favor pra mim. Eu vou olhar pra você, você vai fazer exatamente isso aqui. Olha aqui pra mim, ó. Boom, boom, timelapse. Vai. Tá bom, tá bom. Boom, boom, timelapse. É, e vocês viram a timelapse? A montanha russa está pronta, né? Na timelapse não mostrou a parte de baixo, porém, vai ficar bem mais legal ainda. Eu trouxe o Helquinha aqui pra um test drive, mas antes de qualquer coisa, eu queria deixar bem claro aqui, ó. Como vocês podem ver, só que tem pilastra de sustentação por enquanto. Eu vou fazer pilastra em tudo. Fazer o socholote, mudar o chão, decorar tudo. Porém, agora a montanha russa tá pronta e eu quero que vocês vejam ela. Então, eu vou testar aqui com o Helquinha e vai ser isso. Então, Helquinha, você tá pronto? Tá animado? O que você achou? Eu tô animado, mas eu tenho que fazer uma pergunta ali, gente. Você fez a vistoria de segurança, porque eu não quero morrer na montanha russa, não. Mas é claro que não. Ah, tá bom. Então eu vou preparado psicologicamente pra eventualmente... Sei lá. Tira e vai. Bota o peitoral aí por segurança. Ah, vamos lá. Tá bom. Tá pronto, Helquinha? Tô pronto. E... Vai, 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 vai. Vai, foi, 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 foi. Foi. Vai aqui, agora aproveita. Vai. Vai descer, vai descer, vai descer. Nossa, tá acelerando. Nossa, LG, entrei na água. É, eu falei que ia ser da hora essa montanha russa, diferenciada, né? Que da hora. Vai aqui. Glub, glub. Glub, glub. E ó, vai ter uma partinha agora pra você pegar ar, tipo, não é problema. Tá, beleza, beleza. Peguei ar, desceu, desceu. E ó, tem a vista marítima dos animais, né? Torce pra não te travar, tá bom? Tem uma lula aqui. Um afogado, afogado. Tem tudo, tem tudo aqui, tem tudo. Eu pensei em tudo. Que da hora, mano. É tipo uma montanha russa misturada com um passeio, tipo, embaixo d'água. Vai, vai. Caramba. Oh, agora é a parte do zig-zag. É. E ó, agora tem mais uma vez aqui pra quem gostou e de novo. Cara, aqui já já vai chegar a parte mais legal. Não sei lá, eu gostei de muitas partes, mas é uma das mais legais. Nossa, tá indo muito rápido, tá mó da hora. É, eu quis fazer velocidade máxima. Nossa, achei que ia acabar, já deu uma volta e voltou. É, é isso que tentei fazer nessa hora. Se prepara aqui. Agora, agora é o Gilão, é o Turbulência. É o Turbulência agora. Vai ter que fazer um banheiro no parque. Nossa, que dói. Ainda não acabou, ainda tem mais aqui. Tem mais ainda aqui. Oh, oh, oh. Uh, uh. Uh, uh. Aí. Nossa, ele já adorei, velho. Show, né? Show, né? Pô, é mó cumprida, velho. Pois é, pois é, pois é. Eu gostei, você gostou? Gostei, gostei bastante. Tá, então, Aquinho. Eu vou ver algumas decoração aqui. Vou falando com você pra gente fazer amanhã pra estreia do parque. Porém, acho que agora por hoje é isso. Notas? Nota 10. Eu quero de novo. Quer de novo? Tá bom, vai lá de novo. Vai de novo aqui, vai. Tchau, LG. Você vai também? Vai lá, vai lá. Não, vai só tu agora, vai. Vai, então. Uh, uh. Tchau, Aquinho. Tchau. E é isso, galera. Espero que vocês gostaram do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou. Ui. Oba.